Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Rei o grande rio da vida Claro como o cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo Enfim não haverá mais noite Ali não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo Enfim As nações andarão em sua luz E as portas jamais se fecharão E a cidade é de ouro puro De jaspece seu muro Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Não haverá Mas noite ali Mas noite ali Não haverá Não haverá Nenhum clamor Nenhum clamor